E Augusto Aras trocou o vice-procurador-geral da República. José Bonifácio de Andrada pediu para deixar o cargo. O posto é o equivalente ao número 2 na hierarquia da Procuradoria-Geral da República. Foi mais uma baixa na gestão do procurador-geral Augusto Aras. Não se sabe ao certo por que Bonifácio Andrada deixou o cargo na PGR. Ele era responsável pelas investigações criminais envolvendo autoridades com foro privilegiado, mas que não fizessem parte da Lava Jato. Em Brasília, especula-se que a saída se deu após desentendimentos entre ele e Aras na condução de alguns assuntos. A categoria foi pega de surpresa com a saída do vice-procurador. Bonifácio Andrada figurou na lista tríplice para assumir a Procuradoria-Geral da República no ano passado. No entanto, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro foi Aras, que não constava na lista. E Andrada já estava sendo cotado para ser o candidato à sucessão de Aras no comando da PGR daqui a dois anos. Oficialmente, a equipe do Procurador-Geral da República diz que a exoneração ocorreu a pedido de Bonifácio e que não houve problemas com ele, apenas uma movimentação de cargos. No lugar de Andrada, entra o subprocurador Humberto Jacques, que cuidava da área eleitoral na PGR e é nome de confiança de Aras.